Música O Superior Tribunal de Justiça decide que participação em coral pode ser computada para remissão de pena. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram o direito de remissão de pena a um preso que dedicava oito horas diárias de trabalho a um coral em Vila Velha, Espírito Santo. O pedido de remissão havia sido negado em primeira instância. O magistrado entendeu que a atividade musical não está prevista na lei para concessão desse benefício. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Para o tribunal, o desempenho das atividades no coral tinha natureza artística, não remunerada e de cunho não empresarial, e por isso não poderia ser considerada para diminuir a pena. No STJ, de forma unânime, o colegiado concluiu que a atividade exercida pelo preso reúne todos os requisitos para remissão previstos no artigo 126 da Lei de Execução Penal. O artigo fala que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, a atividade musical profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e o reintegrando na sociedade. Para o magistrado, as atividades de reintegração são um meio para que o preso consiga o próprio sustento após cumprir a pena. Legenda Adriana Zanotto